A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O senhor queria saber que o senhor começou a entender. Tem tempo que o senhor conteva a falar. O senhor está obrigado. O senhor está ligando em um pouco. Um payado, um pouco. O senhor, quem é que não está ligando aqui? Nós não temos nada de ver. Também não tem tempo que o senhor encerca, mas o senhor está ligando aqui. Não tem tempo de ver amanhã, da paz e não teve assunto que o senão. E aí? Tchau, tchau.